Alexandre XRE300 Nas últimas semanas testamos as motos da BMW A G310R e a G310GS Fiquei apaixonado pela GS A moto é muito confortável Principalmente para os urbanos Isso porque nós testamos simulando uma área urbana Nós não colocamos ela no off-road Até porque a proposta dela não é fora de estrada A proposta da BMW G310GS É urbana Pequenas viagens E fora de estrada muito suave Uma estradinha Você vai para uma granja Que é perto da rodovia E a estrada é boa Estrada de barro porém Sem muita buraqueira Até porque os pneus dela são lisos É de uso misto Mas voltado para o asfalto Mesmo assim eu gostei da moto O pós-venda da BMW é sensacional Não tem igual Pelo que eu conheço dos relatos dos clientes A BMW está em primeiro No pós-venda E o custo de manutenção da BMW G310GS Não é caro Considerando Que a comparação é feita com motos Honda e Yamaha E que sejam feitas todas as revisões Na concessionária Até os 40 mil km Com isso Com isso A manutenção da G310GS É mais barata E A qualidade nos serviços É muito superior Pra você ter uma ideia Um mecânico da BMW Ele chega a passar um mês Em treinamento E aí E aí Isso já é um mecânico formado Ele vai se aperfeiçoar na moto E passa pelo menos um mês E passa por vários Vários treinamentos futuros E aí A 310R também é muito boa Mas eu sou fã mesmo É de motos Rail Aí eu testei também na Kawasaki Foi lá em João Pessoa Esse da BMW Foi aqui em Pernambuco No aeródromo A posicionária foi a Sael E o instrutor foi o Frazão Cara, gente boa viu Frazão Aí na Kawasaki Foi lá em João Pessoa Na posicionária Tóquio Kawasaki Você sabia que Você já sabia que Tóquio é o nome da cidade Mas você sabia que Kawasaki também é o nome de uma cidade Aí teve um cara lá do Japão Que me indagou Foi engraçado O nome da concessionária Com o nome de duas cidades japonesas Legal hein Bom, aí eu testei A Versys X300 Da Kawasaki Cara a moto é sensacional Ela tem Ela tem Ela é bicilíndrica Tem um giro alto Ela porta lá pelos 13.000 13.500 RPM A moto anda muito Claro Ela vai consumir mais A sensação de pilotar uma Versys X Para quem está acostumado com Com essa aqui É sensacional A moto é muito esportiva Ela tem o mesmo motor da Ninja A Ninja 300 A moto é espetacular Muito confortável A embreagem cara A embreagem assistida e deslizante Você aperta Você não sente É muito macia Muito leve Para uso urbano Isso é sensacional Porque você não cansa a mão aqui na embreagem Não aconselho de fazer isso Aí eu estava pensando em Fazer um upgrade para uma moto dessa Mas cara Eu vou ser sincero Estou muito satisfeito aqui Minha morena aqui Ela anda bem Apesar de vez em quando Eu dou umas carreiras para tirar a poeira Tem um ótimo freio Ela não tem o mesmo desempenho Da BMW Nem da Da BMW G Nem da Kawasaki Versys Mas o desempenho dela é muito bom Eu continuo satisfeito Com a minha XRE Parece uma moto que faz curva Essa aqui Aí porque eu não Eu fiquei bem balançado Pelas duas né Pela GS e pela Versys Mas cara o preço é muito salgado Não estou dizendo que Não estou dizendo que futuramente Eu não compro uma dessa Pode ser Pode ser que Eu compre uma moto dessa aí Mas por enquanto Estou muito satisfeito aqui Com a XRE 7 minutinhos Dá um salve aí pro Denilson Motovlog De João Pessoa Pro Edson Paes 88 Aí você faz os testes de ride lá na BMW né Na Versys Você testa todo o desempenho da moto Aí você fica viciado Mas passa viu Vai passar Não se preocupe não Não? Principalmente E aí E aí E aí Capacete Hellt é bom porque ele tem óculos escuros, você pode baixar e levantar Aí nesse momento aí que o sol tá no rosto, ele vai bem acalhar Vou dar um salve aí pro Ale Gru, lá de Guarulhos E pro Ninja Motovlog, lá da Bahia, lá do sul da Bahia Não lembro o nome da cidade porque é meio complicado A galerinha aí Ele deve estar ali esperando o pô-do-sol, porque é bonito demais aqui o pô-do-sol Se eu não tivesse compromisso agora, eu também ficava aí pra fazer um timelapse E estamos chegando aqui na Arena de Pernambuco Mais uma vez Olha, hoje tem domingo na Arena Pessoal aí de patins, de bike Bem família, minha família é toda se divertir, curtir uma tarde legal O cara do carro ali tá pensando se vai retornar ou não Há uns minutinhos, só o vídeo por aqui Fazer a curva aqui pra desligar a câmera com segurança Desligar aqui, encerrar o vídeo aqui usando o rio Capibaribe Valeu, fui! 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 Fui!